Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, vai, vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Já dancei a twizz até demais Mas nasci, me cansei Tchau, tchau, tchau 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 Tchau